A gente vai falar agora do preço da gasolina? É do preço da gasosa? E aí, como é que o povo... Pode cortar, Tanga, por favor. Como é que o povo brasileiro vai fazer? Você sabe que muitas pessoas viram no transporte... Como chama o transporte alternativo? No aplicativo. Muita gente que era músico virou Uber. Muita gente que era metalúrgico, tinha empresa, perdeu emprego nessa pandemia, teve a vida destroçada. Destroçada. E essas pessoas foram o quê? Realmente, vamos fazer... Virei motorista de aplicativo. Gente, inclusive, com faculdade. Vocês não têm noção. Pode deixar aqui essa imagem da bomba da gasolina. Gente com diploma. Professor, gente que dava aula. Gente que dava aula. Virou motorista de aplicativo. Só que agora não dá nem para ser motorista de aplicativo. Vai subir o preço da gasolina de novo. Subiu aí pela sexta vez consecutiva. Quem que aguenta? Quem que tem hoje o luxo de falar 100 reais? Coloca 100 reais. Quem é que abastece hoje? Alta do preço da gasolina e do álcool. Tem feito motorista de aplicativo abandonarem a profissão. A Érica, que vocês vão ver, é uma delas. Começou a trabalhar com o carro desde que o marido ficou desempregado. Mas é isso. O povo vai para onde agora? E a pergunta que eu faço é... Quem poderá nos salvar? Me dá a reportagem, por favor, quem é. Humberto Ascensio, por favor. Érica se encheu de expectativas quando decidiu ser motorista de aplicativo. Isso foi logo depois que o marido dela perdeu o emprego. E aí eu vi que só com o valor que ele iria receber de auxílio de desemprego, seguro-desemprego, eu não ia conseguir manter a casa. E aí, em conversa com ele, a gente decidiu comprar um carro para mim trabalhar de motorista de aplicativo. Esse carro aí? Esse carro. Um ano e um mês depois, Érica não carrega mais passageiros. E sim, as 21 prestações do carro que ainda falta pagar. Quanto você esperava ganhar? Quanto você ganhou? Eu esperava ganhar em uma fase de uns 3 mil, 3 mil e 500 livres por mês. Eu arrependo um pouco. Quem ainda está no volante também não descarta a ideia de desembarcar. Meus planos é... É sair em breve. É os meus planos. Já pensei em desistir. Eu estou fazendo um curso e já posso sair fora. Uma das queixas dos motoristas tem a ver com a remuneração por corrida. Segundo eles, cada vez menor e com cálculos difíceis de entender. Uma coisa relativa, que não dá para entender deles, né? Da hora que eles falam que desconta 25%, quando você vai fazer uma viagem, que o passageiro te indica um itinerário melhor, ele desconta 40%. Porque o itinerário dele está no aplicativo. Você consegue entender esses cálculos? Não consegui entender. Já recramei, faz tudo, não dá para entender. É esse cálculo que desconta da gente. E para compensar a perda nos rendimentos, os motoristas têm trabalhado cada vez mais. Ah, eu trabalhava 8, 10 horas. Agora umas 12 horas, no mínimo. Ah, é? É. Cansado? Fica? Fica. Fica. Bem cansado. A gota d'água que faltava para muitos motoristas desligarem os aplicativos é, na verdade, a gota de um outro líquido. Esse cada vez mais caro, o combustível. Com a gasolina chegando a 7 reais o litro em muitas regiões do Brasil, ficou difícil manter a atividade para muitos motoristas, que preferem ficar desempregados a terem que dirigir para os apps existentes no mercado. É o caso do Messias. Prefiro. Prefiro porque eu estava pagando para trabalhar. Messias começou em 2016. Ele conta que naquela época, ser motorista de aplicativo era bem diferente. Nessa época, eles cobravam uma taxa mais ou menos de 15% da gente. Então a gente tinha condições de ter um lucro. O combustível também não era tão alto. Mas agora a taxa deles está de 25% a 30%. Então agora está impossível de a gente ganhar. A Uber declara que tem um sistema de intermediação de viagens dinâmico e busca equilibrar necessidades, tanto dos passageiros como dos motoristas. Sobre a remuneração, a empresa diz que a taxa é variável, mas que a maior parte sempre fica para o motorista. A Uber também informa que entende a insatisfação causada pelo aumento dos combustíveis e que busca ajudar os parceiros a diminuírem os custos com programas de vantagens e promoções. Messias discorda. O foco deles é só o passageiro, então eles não estão preocupados o mínimo com o motorista. Resumindo, é bom para o passageiro? É bom para o passageiro. E para o motorista? O motorista está péssimo agora. E eu vou dizer uma coisa. Eu estou com o Messias. Vocês não pensam nos motoristas. Músicos. Gente que... O que eu falei para vocês? Pessoas que tinham emprego até em multinacionais. Nós somos privilegiados e abençoados. E aí viram no transporte alternativo a alternativa de sustento familiar. Será que vocês deviam fazer no meio dessa pandemia? Dar um mega desconto para os motoristas. Uber, todos vocês aí dessas... Falaram, por dois meses aí, para vocês darem um respiro, nós não vamos cobrar taxa. Sei lá, vai ser zero. Vocês não vão perder. Vocês vão ganhar respeito, credibilidade com a bandeira. Vocês vão salvar pais de família para ajudar essa gente a ter um sustento para levar o arroz e o ovo para casa. E se der sorte, um franguinho. E se der sorte. Agora, todo mundo foi para o transporte alternativo, né, Luca? E agora que se presta essa gasolina, que ninguém aguenta, vai fazer o quê? E é verdade, Geraldo. Essas pessoas trabalham mais de 14 horas por dia para poder conseguir pagar o aluguel do carro que normalmente é locado. Então, realmente está muito difícil. Muita gente, como você disse, procurou essa alternativa por conta do desemprego, por conta de uma opção para levar a comida para casa. Mas realmente está muito difícil, Geraldo. É isso. E essa gasolina, não sei o que o governo vai fazer. Mas tem que dar um jeito. É porque só os impostos. Nenhum país paga tanto imposto igual aqui. ICMS, CV, quanto se paga? Quanto que se paga? Teria que ser revisto isso. O Senado lá, o povo brasileiro tem que ser salvo. A gente trabalha para pagar imposto. Mais nada. Só isso. Agora, de novo subir a gasolina, o povo vai morrer. Já está. De fome, de desespero. Quanta gente depressiva. Nunca vi tanta gente depressiva. A depressão, a tristeza. Quem tem filhos, como é que fica? Como é que dorme?